Fala, grande, sem luz! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Bom, começando a semana aqui com uma notícia extremamente incrível pra você. E essa notícia, né, vários profissionais vieram me procurar pra saber a respeito dela, e eu já tô falando dela já tem alguns dias. Semana passada também eu comecei a falar um pouco mais, que é a reabertura para o curso Iluminação Cênica Online. Isso mesmo, né, o meu curso eu estou reabrindo, ele está com uma nova página, aliás, eu te convido, né, já assim de cara mesmo, a conhecer pelo link da Bill, então ele tá no link lá da Bill, se você não achar, me pede, que daí eu te passo, não tem problema algum, pra que você conheça o maior curso de Iluminação Cênica do país. E por que que eu digo isso, né, porque existem diversos diferenciais dele e outros cursos que acabaram surgindo nesse período, né. Eu acho que o primeiro e mais importante de se falar dele é o seguinte, ele é um curso que a partir do momento que você o adquire e tem a confirmação, você já consegue acessá-lo, ou seja, ele é disponível pra você 24 horas por dia, 7 dias por semana, em seus dispositivos móveis, notebooks, né, seu desktop, ou seja, tudo através da internet. Então, ele é um curso todo montado para a plataforma em sistema de ensino à distância, tá. Então, esse é um dos grandes diferenciais dele. Juntamente com esses diferenciais, né, a partir do momento também que há a confirmação, você já tem o acesso a 16 horas já gravadas de aula de Iluminação Cênica, muito voltado pra isso. Essas aulas, elas atingem desde uma forma, assim, que a gente fala, que eu falo de uma luz muito mais filosófica, passando por toda uma técnica, passando, falando um pouquinho de software, falando um pouquinho sobre fonte, falando um pouquinho sobre tudo, né, ligado à Iluminação, só que de uma forma diferente, dessa forma que eu falo aqui no dia a dia. Só que lá você vai encontrar isso de uma maneira totalmente organizada pra você. Aí é que estão os grandes diferenciais. Outro grande diferencial também. Esse curso, ele foi pensado há mais de um ano, ou seja, finalzinho de outubro, começo de novembro, foi onde eu comecei a rabiscar todo o processo, né, a todo o processo de organização e como eu iria trazer tudo isso pro online, né, porque eu já faço cursos presenciais há mais de 10 anos também, cursos, palestras, né, ligados à área, e eu trouxe isso pro online de uma maneira que é totalmente pedagógica, totalmente voltada pra esse tipo de ensino. Ou seja, né, eu não fiz simplesmente, assim, eu não peguei um monte de informação e taquei no curso. Pelo contrário, ele é um curso que está sendo totalmente estudado, ele foi totalmente preparado pra esse tipo de situação, que é o sistema online de ensino, tá. E juntamente com ele tem bastante coisa legal ali, né, que também são grandes diferenciais. Além dele ter, além dele ficar disponível pra você 24 por 7, tá, 24 horas por dia, por 7 da semana, você já tem ele disponível pra você, pra você já começar a estudar ainda hoje, que você fechar o curso se for confirmado o seu pagamento, com certeza você já vai receber o link, e eu já vou entrar em contato com você também. Então, ou seja, você vai ter o contato diretamente comigo, tá, como aluno. Então você vai, de repente, poder ter alguma dúvida que surja, você entra em contato comigo. De repente, no seu trabalho surgiu alguma dúvida também, você entra em contato comigo também. Então eu tento auxiliar os alunos da melhor maneira possível, que são os grandes diferenciais. Calma que não param por aí os diferenciais do curso, né. Foi montado também uma apostila totalmente online. Esse daqui é o único produto, né, o único livro que eu vendo ele em PDF, eu vendo ele separado, ele tem um certo custo pra se adquirir, ele não é gratuito, mesmo porque é um trabalho, assim, que levou vários anos, né, pra poder estar trazendo, né, aqui pra você de uma maneira organizada, né, que eu tô passando com ele ao contrário, só pra você ver o que é, e os assuntos que ele vai estar abordando aqui. Então toda a parte técnica, né, ou seja, o módulo 2 inteiro, ele tá integrado nisso daqui. Então o aluno, além dele ter todas as aulas online, ele vai ter diversos materiais que ele vai poder baixar na maioria das aulas, tá. Praticamente 95% das aulas você consegue baixar algum material. Juntamente com isso existem links, né, pra você tá estudando um pouco mais, indo além daquele conhecimento que eu passei, ou seja, você vai ter toda uma base ali de conhecimento, teórica e prática, pois tudo que eu falo é prático também. Você tem que conhecer, sim, a parte teórica e como isso vai ser utilizado no prático. Então tudo isso é demonstrado, tá, nesse curso Iluminação Cênica Online. Curso Iluminação Cênica Online. E aqui tem toda a parte técnica, que é o módulo 2, tá, ele é feito com 5 módulos, enfim. Lá no link tá explicando tudo. E juntamente, calma que não parou ainda, juntamente com esses PDFs de cada aula, né, das aulas, principalmente as aulas principais que elas têm, né, além de ter aqui, você vai ter o PDF das aulas, da maioria das aulas que eu tô falando aqui pra você, e vai ter alguns brindes também. E são brindes totalmente exclusivos. Todo esse material aqui que eu vou estar te mostrando é totalmente exclusivo. O que mostra pra você que realmente ele foi um curso estudado pedagogicamente. Ele não foi feito uma catança de uma informação enjogado, tá. E, pelo contrário, né, eu prezo demais pela qualidade de ensino. Bom, você que me acompanha sabe muito bem disso. Então, olha, existem algumas coisas, né, que você vai, alguns brindes, né. Aqui estão alguns deles, né, que você pode ver aqui são chats, né, que a gente chama isso aqui de chat, algumas coisas assim, olha, que você pode estar adquirindo. Aqui eu os imprimi, claro, pra poder estar mostrando pra você. Mas todo esse material, ele é em formato PDF pra você, certo? Então, a gente tem também aqui, olha, a questão de cores. Isso aqui, inclusive, eu tô mudando, né. Acho que até semana que vem eu já devo estar fazendo um novo. E tem outros chats aqui que são um pouco maiores, olha, falando sobre a questão da luz e iluminação, a questão das lâmpadas. Por que a gente tem que conhecer, né, as fontes de luz, né, aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui que eu vi. E deixa eu só mostrar uma coisinha aqui. Opa, agora que eu vi aqui. Olha, fontes de luz, né, e por aí vai. Aqui a forma com que eu trabalho, tudo. Tudo isso daqui você vai estar recebendo em sistema PDF, tudo online. E no final, claro, o certificado, né. O certificado, ele é, ele existe, um dos grandes diferenciais também de todo o meu material, que como ele é todo apoiado em cima de leis, dentro do certificado, tá na descrição do certificado, vem seu nome, vem 25 horas aula. Ou seja, né, além das 16 horas, você tem 4 horas pra fazer os exercícios. E além dessas 4 horas, ou seja, eu tenho mais 5 horas, que são de links que estão coligados a todo esse material que eu ensino. Eu sei que se fosse colocar esse número de horas, passaria de 30 horas. Mas eu optei por 25 porque eu acho que é o que consegue se fazer online. Tá isso dentro dos princípios de tudo aquilo que eu já conheço de sistema online. E um dos grandes diferenciais também, né, como eu tava falando, o certificado. Certificado, ele serve sim pra emissão, ele serve sim pra você mostrar que você fez, e ele é todo baseado em cima de leis. Então, o certificado meu, além de vir tudo que você vai estudar, além de vir seu nome, período que você fez, tudo, e esse tempo de 25 horas, ele tem lá alguns requisitos de leis que liberam a certificação pra esse tipo de curso. Sabe? Então, assim, qualquer dúvida que você tenha quanto a isso, porque eu sei que é uma dúvida muito recorrente. Eu vou estar falando, né, a partir de agora, vou estar colocando bastante coisa aqui a respeito do curso. E se tiver qualquer dúvida que fuja um pouquinho que você não esteja entendendo, entra em contato comigo pra gente conversar. Combinado? Bom, então é isso, tá? Então, olha, só revisando aqui, né, que esses diferenciais que esse curso traz. Então, logo que você adquire, após a confirmação, você já tem acesso, tá, a todo esse acesso VIP, né, que eu chamo acesso VIP do aluno, que é todo feito numa plataforma online, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo, eu mesmo vou estar entrando em contato com você, assim também que eu receber a confirmação. Pra quê? Porque eu quero que você tenha o meu WhatsApp, eu quero que você tenha o meu contato pra tirar dúvida a hora que precisar. E olha que eu tiro dúvidas, hein, eu ajudo muito os alunos, os alunos que estão lá, que não são poucos, são bastante alunos, ainda bem, dos quais eu agradeço muito, porque a partir deles, né, eu já mudei algumas coisas também dentro do curso, que foram coisas que eles solicitaram, informações que de repente eles queriam a mais, e coisas que eu acho interessante, então eu agrego também, estudei dentro do curso, daí pra mim não há problema, né. E além do que, uma das grandes, um dos maiores diferenciais desse curso, que eu acho assim, que pra mim é o top do top, é que no último módulo eu falo sobre gestão de carreira, né. Além de eu estar trazendo o método possibilidades, da iluminação, que é um método totalmente inovador, de você criar um projeto em iluminação no Brasil, que nenhum outro curso ensina isso, nenhum, nenhum outro curso, isso eu te garanto, tá, isso eu garanto pra você, porque eu conheço alguns cursos, também que surgiram aí, nenhum curso é tão detalhado como esse curso. Então, além de você aprender toda essa parte técnica, você vai ter a metodologia, possibilidades da iluminação, pra você estar criando cada vez mais, com aquilo que você já tem, ou seja, você não vai precisar adquirir software, você não vai precisar, tá aí assim, em frente a um console, pra poder fazer as coisas, sabe, se você me chamar, com certeza eu vou te atender, o mais rápido possível, eu não vou te largar, no meio do caminho, e então esses são grandes diferenciais. E ele fecha, no último módulo, com essa questão de gestão de carreira. Então, lá você vai aprender, desde a compreensão técnica, por que é tão necessário, você pensar na sua formação como carreira. Então, eu coloco ali planos, ou seja, uma planificação que eu demonstro ali, da forma com que eu aprendi, com que eu desenvolvo, e que eu sei que deu certo pra mim, então eu trago ali pra você também. São sugestões que eu vou te dando, pra que você realmente cresça, e trabalhe com esse material, que você vai estar recebendo da melhor maneira possível. Além disso, também eu falo quanto a gestão de carreira, eu falo quanto a gestão de marketing, quanto a gestão de mídias, como você se comunicar com o seu público, como você se comunicar com as pessoas, que te chamam pra executar algum trabalho. Outra coisa também que eu falo, que é muito importante, além da questão do marketing, do marketing pessoal, tanto do pessoal, quanto do profissional. Eu falo também quanto a questão de vendas. Como eu trabalho com vendas há muito tempo, então eu trouxe um pouco dessa experiência, então eu falo quanto a questão de vendas, dos seus projetos também. Que eu acho isso extremamente importante. E também aquilo que eu falo, porque ele é o único curso que ensina isso. É o único que traz esse tipo de abordagem pra você. E além disso, além de eu te explicar o que é a venda, como ela funciona, eu trago a questão de comportamento, como o seu cliente pode estar conversando com você da melhor maneira possível. E além disso, também está apresentando orçamento. Muitas pessoas às vezes me procuram com orçamento. E eu tenho uma aula de orçamento pra quem é aluno, mas isso é totalmente fechado. São brindes exclusivos. Toda essa última parte que você estuda, são brindes que você vai estar adquirindo. Tudo isso é explicado na página lá. Então é isso, tá? Eu fico por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se você não conseguir achar o link lá, porque às vezes tem algum problema, me chama pra gente poder estar conversando um pouco mais a respeito disso. Combinado? Então, agradeço mais uma vez, grande ser iluminado, que você se torne meu aluno, minha aluna. Será um prazer enorme tê-lo e tê-la por aqui também. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato pra gente conversar. Valeu? Agradeço imensamente, imensamente. Muito, muito, muito obrigado. E bora. Bora começar a semana iluminando um pouco mais. Bora iluminar o mundo. Bora lá.